Mas como sempre, a Fazenda é sinônimo de polêmica. Deus do céu! Gente, eu fico imaginando o seguinte, a Raíssa é bonita, bonitona, não dá pra negar. Sim! Mas gente, olha, eu tô pra ver mulher, crenteira e mais inconstante. Ô, Juliana, a gente tá até preocupado, mas o pessoal da Fazenda, da produção, disse que a parte médica, né, tá cuidando dela de muito próximo e inclusive tá medicada, porque é realmente, ela tá perdendo o controle, gente! Pera um pouquinho! Aquilo, tudo que ela tá fazendo, os gritos, as brigas, tudo isso ela tá fazendo meio de cada. É, ela tá sendo atendida. Imagina essa mulher sem o remedinho, gente! Eu não sou louca, eu não sou louca! Tem mais uma briga, vamos ver! Eu tô falando, você não tem mais que argumentar nada, você tá errada, fica quieta! E pedir desculpa, e fica quieta! E na primeira oportunidade, você passou pro lado dela, eu não bagulho! Essa menina é uma puta de uma louca escrota, ela é uma doida escrota. Já tava na dúvida agora, eu tenho certeza, ela é uma chuta, a desculpa! Por causa do ovo, por causa do ovo! Por favor, ovo, você tem um ovo! Eu não vou deixar, eu falei, não vou deixar, eu falei, não vou ficar com você, eu falei que eu não ia ficar com você. Você me deu um ovo, eu não escolhi um ovo, eu dei um ovo pra lá, eu falei, eu não tenho um ovo! Quem eu queria defender era a Stephanie e a mim, porque a gente tava se defendendo, porque a gente só tem a gente, porque na hora de abandonar o grupo, abandonar o grupo, abandonar o grupo, abandonar o grupo, Com outra, não vou soltar, não vou soltar, como éish! Não vou soltar, não vou soltar, não quero falar! Quero falar! Não é louca, tem nada underground, não é louca, tem nada da força! É louca, tem nada, me dá pra fazer isso! Deve ser chamada de louca por quê? É louca, porque você é, você é! Você não vai sair daqui. Depois, calma… Depois, depois. Eu não, tô pedindo pra tirar ela. Louca, é você que eu falei. Falei pra você que... Uma hora pra começar a mensação. Eu não tô! Eu não tô! Ah não, eu que estou na luxa. Vem que eu laqueando pra não falar. Sabe o que acontece? Também as pessoas já sacaram que a Raíssa, às vezes, se descontrola. E acho que aproveita meio dessa situação, viu? Pra criar mais polêmica, pra ficar mais em evidência. Isso é mesmo, não acho. A cara ali em reunião de condomínio é bem isso mesmo, né? Para de parecer em reunião de condomínio, né? Sim! É porque a Luísa Biel chamou todo mundo pra tirar satisfações de um assunto que ela queria saber. Ela foi foquera também, tá querendo tirar nosso lugar daqui. Sabe quando você percebe que a coisa já perdeu completamente o limite? Quando a Jojo começa a falar assim... Calma, Raíssa! Calma! Isso mesmo! A Jojo, que a pessoa vai tranquila do mundo pedindo calma. É igual se eu falasse aqui... Calma, Judite, calma! Não fala de mal de ninguém, não! Eu? Eu? Você mesmo! Calma, eu não! Então vamos ficar calma! Eu não sou uma foqueira, não!